Música O presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, deputado Cacá Barbosa do PR, recebeu a visita do novo comandante da Capitania dos Portos, o capitão de fragata, Fernando César da Silva. O encontro foi no anexo do Poder Legislativo. Além da apresentação, o comandante aproveitou para falar das novas ações da Marinha no Estado e espera contar com o apoio do Legislativo. A Marinha tem feito esses trabalhos de assistência social e quando nós conseguimos parcerias, nós conseguimos ampliar o atendimento. Então, ter a participação de parceiros como a Assembleia Legislativa, isso vai ampliar os nossos atendimentos junto a essas comunidades carentes. Quanto mais nós ficarmos na área, mais dias estivermos operando, um número maior de pessoas serão atendidas, trazendo esse benefício para a sociedade local. Além do deputado Cacá Barbosa, o encontro contou com a participação do procurador-geral do Legislativo, Eugênio Fonseca, o secretário legislativo, Antônio Aparecido da Silva e o presidente da Sociedade dos Amigos da Marinha no Amapá, Glauco Sei, que destacou a importância das ações realizadas pelas Forças Armadas no Estado. As Forças Armadas são ferramentas de desenvolvimento, não só de defesa do país, como do Estado. A Marinha é do Brasil, mas ela também é do Amapá. Na reunião, foi lembrada pela presidência da Casa a Operação Ágata, realizada em 2015 nos estados do Pará e Amapá, onde foram promovidos mais de 800 atendimentos médicos, 450 consultas odontológicas, 1.400 procedimentos para prevenção de saúde, além de distribuição de 4.700 medicamentos. Também foram feitos trabalhos de combate aos acidentes por escalpelamento, instalações de coberturas de eixo e distribuição gratuita de coletes salva-vidas. Já fizemos, no ano de 2015, um convênio, onde foi beneficiado a região ribeirinha da questão do Bailique e também do Jari. Esse convênio foi firmado junto com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, e beneficiou muita gente da comunidade ribeirinha. O presidente reforçou ao comandante da Capitania dos Portos do Amapá o trabalho social desenvolvido pela Assembleia Legislativa com instituições sem fins lucrativos com assinaturas de convênios. Mostrou interesse em firmar novamente a parceria com a Marinha do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto